Você partiu, não sei porquê, Nada fiz, a não ser, me amar, Tudo pra mim, é você, Como é que posso, me conformar, O que será, que aconteceu, Seu pensamento, mudou, Tão de repente, Às vezes penso, Que fui eu, Que errei, Em lhe amar, Loucamente, Mas, o amor é assim, Sempre um, tem que sofrer, Nunca dá certo, Pois coração, amar igual, Você, que é tudo pra mim, Não pode, Me pertencer, Eu posso ter, Outra mulher, Mais a mais, Como lhe amei, Nunca mais, Mas, o amor é assim, Sempre um, tem que sofrer, Nunca dá certo, Dois corações, Dois corações, Dois corações, Dois corações, Amar iguais, Você, que é tudo pra mim, Não pode, Não pode, Me pertencer, Eu posso ter, Outra mulher, Mas, amar, Como lhe amei, Nunca mais, Outra mulher,